Está em busca de novas oportunidades? Olha só quantas vagas sendo oferecidas hipermoreira, oferecendo 140 vagas para as novas lojas no setor oeste e também aqui no Jardim Goiás. Operador de caixa, repositora, auxiliar de padaria, atendente de loja, assistente de loja, açougueiro, estoquista, operador de prensa, fiscal de loja, aprendiz e também estagiário de ensino médio. É salário mais benefícios. O WhatsApp já aparece na sua tela. Prefixo 62994165681 e o e-mail recrutamento arroba moreira.com.br Fique atento porque tem mais. ABC Serviços aqui na capital oferecendo vagas para técnico de segurança do trabalho, salário mais benefícios. É só você enviar o currículo, não perca tempo porque a concorrência é grande. Prefixo 6235764124. E vamos que vamos com mais e mais vagas BRP Engenharia lá em Anápolis. Vagas para pedreiro e também a ajudante de pedreiro. É só entrar em contato neste número, prefixo 6233141958. E já na tela para você, oportunidades no grupo MRI. Auxiliar de Limpeza e Serviços Gerais, Eladoria, Atendente de Portaria Diurna, Atendente de Portaria Noturna, Supervisor Operacional com CNHB, Estagiário Administrativo Geral. Prazo para se inscrever. Fique bem atento a esse prazo. 5 de abril. Enviar o currículo para o WhatsApp. Prefixo 62982338252. E TMT. Tanques em Teresópolis de Goiás, oferecendo oportunidades para serralheiro e carpinteiro, salário mais benefícios. O WhatsApp é este. Prefixo 62981043434. Como enviar o currículo também por e-mail? rh.tmt.ind.br. São muitas informações, né gente? Por isso a gente coloca tudo lá para você, para facilitar no nosso site, que você sabe muito bem. É esse daqui, tvsd.com.br.